Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica delphi 10.3. Vamos hoje então pintar as linhas do dbgrid, ok? Para isso então vamos... eu vou pegar aqui, puxar aqui para dentro então o nosso banco de dados e a nossa tabela, né? Para fazermos isso. Além disso, eu vou precisar... eu vou precisar aqui de um data source, né? Para nós fazermos a ligação. Até já vou ligar aqui com a nossa tabela. E no data control a gente vai pegar então o nosso dbgrid, que vai ser nosso artista principal de novo. Ok? Eu vou ser Telecom Data Source aqui. Vamos... colocar para a True. Pronto, já apareceu aqui as... as linhas. Até vou aumentar um pouco a fonte aqui para você ver. Tudo fica mais nítido para você aí. Vou botar... Vou botar 10 aqui. Pronto. Não vai pegar tudo aqui, mas o intuito é sozinha, tá bom? Tá bom. Beleza. Muito bem. Feito isso, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ter que então agora fazer o seguinte. Nós vamos usar... Eu vou colocando aqui e vou explicando para vocês. Nós vamos pegar uma propriedade aqui, essa onDrawColumnCell. Ok? Vamos dar dois cliques nela. Pronto. Vamos dar dois cliques nela aqui. E vamos, então, ao código. Vamos criar um... WIT, né? Entra a minúscula aí. Vou botar minúscula. Ok? O que nós vamos fazer, pessoal? DWIT. Muito bem. Aqui dentro desse WIT... Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar, mas eu vou colocar aqui e fica melhor. Nós vamos pegar um grid no nosso dbgrid. O que eu vou fazer? E nós vamos colocar um begin, porque nós vamos ter mais de uma informação. Muito bem. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui. E o que eu vou usar? Eu vou ter que usar esse método ODD. Ou seja, ele vai pegar, entendeu? Ele vai verificar se o registro, o registro lá do nosso dataset, ele é par ou ímpar. Ok? Olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar o nosso data... DataSource. Ok? Ponto. Nosso dataset. Ok? Ponto. Hacknow. Ok? O que é esse Hacknow aqui? O Hacknow é o registro no banco de dados. Entendeu? É o registro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que esse ODD vai fazer? Ele vai... Se for esse registro ímpar, ele vai ser true. Se for par, ele vai ser false. Ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu uso o Canvas. Esse Canvas é onde é que ficam as configurações da tela do DBGrid. Ok? Ficam configurados aí no Canvas. E nós vamos usar o método... A propriedade Brush. O que é Brush? Nós vamos pintar, né? É pintar. A gente vai usar ele para pintar. Pintar que cor? Ponto Color. A cor que a gente quer aqui em uma das linhas. Então, a gente vai colocar aqui... Eu vou botar CL... Vamos botar... Eu vou botar Yellow aqui. Yellow. Ok? Muito bem. O que é que vai acontecer? Só que eu vou tirar aqui. Não vai ponto, né? Se o método ODD achar lá pegar esse HackNode, ou seja, o registro lá, e ver que é ímpar, ele vai fazer uma coisa. Ele vai ser True. Se não... Ok? Se não... Vamos botar aqui Else. Se ele não for True, o que é que ele vai ser? Falso. E o falso, nós vamos fazer, então, o outro Canvas, a outra cor. Vou pegar o Canvas. Ponto. Fazer a mesma coisa aqui lá, pessoal. Vamos pintar uma cor. Que cor? Que cor nós vamos pintar? A primeira foi amarela. Essa aqui nós vamos pintar, então, de... Vamos fazer o seguinte. Vamos botar... Cel... Blue aqui, que é azul. E aqui eu vou botar... CL... White. Tá bom? Muito bem. Feito isso, nós já colocamos as duas cores. Depois, nós vamos dar um... Filter Etc. Vamos usar no Canvas, ok? Aqui vai ficar o desenho. Canvas. Filter Etc. Isso tudo você encontra. Se você clicar em cima aqui, você vai encontrar na ajuda do Delphi. Procure lá, pessoal. Entendeu? Porque se eu ficar explicando tudo aqui, vai demorar muito. O que eu quero mostrar é como se pinta, tá bom? Mas você procura lá que você vai achar isso aí. Ele vai ser igual ao Etc, tá bom? O parâmetro dele é esse aí. Porque ele vai fazer, então, a pintura, né? Lá do fundo da linha. Vai ver se é... No caso, essa, como eu já falei... O método ADD vai ver... Vai procurar esse Hack Now aqui, que é o número do registro. Vai ver se ele é para o ímpar. E para isso, ele vai designar uma dessas cores aqui, tá bom? E agora, vamos dar um Default. Vamos ver o que é o Default. Draw. Column. Sell. Pronto. O que ele vai ser? Vai ser aqui o nosso RETC. Ok. Esse aqui são quatro parâmetros. RETC. O Data Code. Data Code aqui. A coluna, que é o nosso com. E o estado que ela se encontra. State. Pronto. É isso aí. Muito bem. Veja aqui o que são. Nós temos aqui, então, as constantes, né? RETC, Data Code e coluna. E o estado aqui, ó. State. A coluna. Data Code. E o RETC. São as quatro que nós temos que apresentar aqui para trazer um valor default para ele. Lá de cima, aqui no DB Grid. Que é a sua propriedade, ok? Que é o seu... O seu evento, na realidade, né? Que é o evento DB Grid, Draw, Column, Cell. Tá bom? Entenderam, pessoal? Esse ODD, então, ele vai pegar... Repetir. Vai pegar o registro aqui. Vai pegar esse REC NO aqui da nossa tabela lá. E vai verificar. O registro que eu digo para vocês é... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Bem ligeirinho, já que eu estou falando em registro. Eu não quero me atentar muito, senão o vídeo fica muito longo. Mas bem ligeirinho, só para... Talvez quem é iniciante não vai saber o que eu estou falando. O registro, pessoal, é a ordem. Então, nem precisa abrir lá. Eu posso abrir aqui depois. Eu vou dar um... Vamos fazer o seguinte. Vamos compilar isso aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ele está abrindo aqui, bem esperto. Quer mostrar, mas acho que não vai precisar. Eu posso mostrar por aqui mesmo. Deixa eu abrir bem esperto aqui. Bom, já que abriu, eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver, ligeirinho. Está abrindo. Ele praticamente, pessoal, é isso aqui, ó. Ó. Ele é isso aqui, ó. Como se fosse o código. Só que não, é o código. Aqui está oito. É o número. Ele é o númerozinho aqui. No caso aqui, ele vai ser o número de registro. Três, seis. Aqui você tem que teriam seis registros. Ok, pessoal? Tá bom? Muito bem. Dito isso, voltamos aqui para a nossa aplicação e vamos, então, compilar. Ver se eu não errei nada aqui. Vamos lá. Olhando, não. Mas, às vezes, a gente se engana, né? E dá um erro. Mas, dá um erro, a gente corrija. Está compilando. Está vendo, pessoal? Só que, só que é o seguinte. Nosso azul ficou muito forte. Então, é uma cor mais... Vamos pegar aqui um... Vamos pegar um hielo. Vamos pegar um amarelo mesmo. Isso aí depois... Isso aí é com vocês. Se eu só estou botando aqui... Mas, isso aí é com vocês. Vocês botam a cor que vocês acharem bonito lá. Ok? Tem outras cores novas, o 10.3, que você pode procurar aí, que são muito legais. Ah, ele está... Ah, ele está em projeto, ó. Não sei o que está acontecendo no meu aqui. No meu... No meu, na realidade, não está... Ele está ficando como se estivesse ainda aberto o programa. Ok? Vou dar um tempo aqui. Deixa eu compilar aqui. Vamos tentar agora. Vamos ver se já deu o tempinho dele, se ele vai compilar. Porque não tem erro de nada aqui de... Ó, pode ver que agora já deu. Esse erro que dá ali é o erro... No caso, como se já tivesse o arquivo sendo executado. Ok? Não tem nada a ver com a programação em si aqui. Essas são minhas configurações aqui que eu tenho que ver. Ó. Aqui dá para ver melhor, pessoal. Está vendo? Eu pintei de amarelo aqui. E pintei de branco aqui. Intercalei. Isso aqui é legal. Você pode escolher a cor. Tem cores novas. Tem cores novas. Ok? Nós temos... Tem outras cores que ficam mais legais. Mas isso aqui é só para mim botar o exemplo para vocês. Porque para... Digamos, vocês querem definir... Olhar, ter uma visão melhor, né? Do seu... Do seu DB Grid. Então fica uma visão mais bonita, né? Então, veja bem o que eu falei. O ADD... Esse método ADD... Esse método ADD... Ele pegou... Isso aqui como se fosse o registro 1. Ok? 1. Tá bom? E ele pegou... No caso é... To e para impr. Então, esse aqui é o impr. Esse aqui é o par. Impar. Par. Notaram aqui? Impar. Par. Impar. Ele pegou, então, como eu tinha falado. E registra o nosso dataset. Tá bom? E também é bem simples. Aqui o código. Eu só pego, então. Sempre lembrando que é... OnDraw.com.sel. Ok? E vocês podem fazer de outra maneira. Eu fiz isso aqui. E vocês podem usar outras coisas. As cores aqui. Para que vocês vejam que fica melhor com a aplicação de vocês. Valeu. Até a próxima dica. Tchau. Tchau.